Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2. Pra quem não me conhece, eu sou o Giovanni. E eu sou a Thaís. E o vídeo de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente. Hoje, nós vamos degustar um prato que é muito comum aqui na Alemanha. Que o nome é... Shinitzel. Shinitzel é um prato que é feito de... É como se fosse uma milanesa. Você consegue encontrar, por exemplo, de vitela, de porco, de frango, de peru e de outros tipos de carne. É praticamente uma milanesa. Então, a gente decidiu pedir esse Shinitzel, né? A gente pediu dois diferentes tipos de molhos de Shinitzel, né? A gente vai explicar no decorrer do vídeo. Bom, então bora ver esses Shinitzel, como é que eles vieram. A gente pediu os dois de porco com acompanhamento de batata. Então bora ver. Bom, então eles vêm assim embaladinho. A gente vai pôr no prato pra ficar melhor pra gente cortar. Esse aqui é o Metaxa Shinitzel, que eu pedi. Não, não é. Esse é o outro, vocês... O Ya... Ah, tá. Confundi. Esse é o Yega Shinitzel. Yega Shinitzel, né? Então vem com coisinha de cogumelo também. O Shinitzel tá aqui, mais na parte de baixo. E daqui a pouco a gente mostra ele sendo cortado. E esse aqui é o do Giovanni. Esse é o Metaxa Shinitzel, né? E ele é um molho... Vem com molho grego, né? Que tem bastante especiaria. Então tem pimentão, cebola... Molho de tomate, creme de leite, um monte de coisa. Então os dois com molho. E vamos ver se são bons. Bom, galera. Vocês viram que é bem grande. A gente colocou no prato aqui. Tá bem quentinho. Tá uma delícia. Olha isso aqui. Vieram dois Shinitzels. Então... É, eu acho que é um grande, na verdade, que vem. Geralmente você pede e eles vêm um grande. Só que nesse aqui, por exemplo, esse aqui é o molho grego lá. Ele vem cortado na metade pra caber no pacote, né? Então, por exemplo, a gente já comeu um outro, de outro lugar, em outra cidade. E ele veio inteiro. Porque o negócio dele veio inteiro e a batata vem separado, né? É bem comum eu vir assim também pra comer. Então bora lá. Nossa, esse molhinho aqui é bem gostoso, velho. Ó. É... Como eu falei, é igualzinho uma milanesa, né? Então, tipo, é um frango empanado. Só que nesse caso aqui é porco. Vamos ver. Bom? Bom. É engraçado, porque uma vez eu fui tentar procurar uma definição de schnitzel, assim, tipo, ah, tá, o que que é isso, né? Mas não tem. Tipo, a definição é, ah, é um pedaço fino de carne. Aí agora eu fui ver de novo. É isso mesmo. Tipo, é um pedaço fino de carne que normalmente eles, tipo, empanam antes de fritar. Então é realmente carne milanesa. Hum. Outra coisa bastante importante também é que schnitzel é um prato bastante comum de encontrar aqui, igual a gente já comentou. E a diferença, além da carne que você come, que você pode fazer, né? Fazer milanesa e tudo mais, você consegue achar diferentes molhos, né? Então, por exemplo, esse molho grego aqui, a Thaís pediu um molho de champignon, que tem um nome em alemão ali que eu não me lembro mais qual que é. É Jäga schnitzel. Jäga schnitzel. E você também tem outras opções, dependendo do lugar que você pede, né? Então você pode achar, tipo, de gorgonzola, só molho branco, molho de especiarias, molho de pimenta, molho só de queijo, então depende muito. É, e dá pra pedir 100 molhos também, mas você não gosta, ou enfim. E dá pra mudar também o acompanhamento, né? O acompanhamento que a gente pediu aqui hoje foi batata, só que nesse restaurante que a gente pediu, eles também oferecem arroz e purê de batata, alguma coisa assim. Não, nesse era só ou arroz ou batata frita. Mas eu teve um outro que a gente pediu, uma vez que você pedia, eu pedia ou batata frita ou... qual que foi que eu pedi lá? Era... Croquete. Croquete de batata doce. Nossa, eu gostei desse molho, ele é fortinho assim, mas é bem gostoso. Deixa eu ver. Tá bom. Não vai pegar aqui? Vou pegar. O chinitza realmente não é só o nome do prato, né? Tipo, é o nome da... Assim, do corte da carne, digamos, eu acho. Porque até quando você vai no mercado comprar carne mesmo, tem alguns que é só, tipo, uns filé de qualquer coisa. Aí, tipo, se é de porco vai ser, tipo, chinitzo de porco. Se é de peru vai ser chinitzo de peru. O nome da carne na própria embalagem, assim, né? Então, não é só um prato que você pede no restaurante, sabe? Pelo que a gente sabe, o chinitzo é um prato bastante comum aqui na Alemanha, mas ele não foi criado aqui na Alemanha também. Então, ele foi criado na Áustria. Se eu não me engano, ele foi trazido pelos judeus e ele é bastante comum na Áustria. Comenta aí, deixa no comentário se você sabe a história completa do chinitzo, porque eu não sei completa. Então, a gente só sabe que ele não é... Tipo, ele é comum de comer aqui, mas ele não nasceu aqui, né? Na Alemanha, no caso. Mas é bem igual a milanesa mesmo, sabe? Tipo, o bife a milanesa que a gente tem no Brasil ou o frango a milanesa. E aqui eles têm a opção, igual a gente falou, de frango. A minha amiga pediu de frango uma vez e é exatamente um frango a milanesa, né? Eu acho que é só o nome que é chinitzo, porque aqui é chinitzo o nome e não a milanesa. Não, mas eu acho que não é só a questão da milanesa, porque quando a gente compra no mercado é chinitzo e não é, tipo, empanado. É só uma carne fina. Não sei, acho que é tipo um filé. Mas aqui também tem, tipo, filé de não sei o que. Então, eu não sei. Assim, eu ainda não entendo o que é realmente chinitzo. Bom, eu gostei desse molho aqui. Qual que é o nome dele? O teu é... Machata? Mataxa? Eu já colo aqui na pipetia, pessoal. Metaxa. Bom, eu gostei desse molho metaxa, que é o molho grego, né? Que eu pedi pra mim. Ele é bem bom. Cara, sei lá. Tipo, ele não é apimentado nem muito salgado. Tipo, eu vi que tinha molho de tomate, cebola, pimentão. Alho, bastante alho. E também creme. Creme de leite. Creme de leite fino. Que eu tenho aqui, que no caso é igual o creme de leite fresco. Então, ficou bem denso, assim, bem gostoso. Não tem muita pimenta, que é bom. Eu gosto de pimenta, mas não gosto de pimenta, né? Giovanni tem uma história. De uma vez que a gente tava comendo no restaurante, né? Com o pessoal lá do trabalho. E daí aqui é engraçado, porque o nosso falado... Assim, nós dois, a gente já não é muito pimenta mesmo, até pro gosto do brasileiro. Assim, a gente não aguenta muito, né? Eu não aguento nada. E Giovanni sofre bastante também. E daí era uma comida, assim, que pra eles tava normal, nada apimentado. Aí o Giovanni suando, suando. E tanta pimenta, os meninos, tipo, não sabiam nem o que fazer. Só ficaram rindo. Coitado. É, porque a pimenta no meu corpo reage no suor, né? Então, daí eu comecei a comer, era um curry... Ah, não, era uma comida chinesa lá. Daí eles botiam molho vermelho, eu achava que era molho vermelho igual um molho de tomate. E eu falei, pode colocar. Daí, colocou bem no cantinho do prato. Só que tava quente, ele começou a derreter o molho. E foi pro prato inteiro. Daí, eu comecei a pegar do lado de lá. Nossa, daí não tinha mais jeito. O prato destruiu inteiro, cheio de pimenta. Daí, eu comecei a suar, suar, suar. E tava um inverno. Comecei a suar dentro da blusa. Nossa, começou a grudar. Nossa, sério. Desespero total. Eu acho que vai ser mais do meu. Eu não sei, deixa eu pegar uma batatinha pro teu molho. Batatinha? Dá pra ter um pedaço do teu. Tá bem gostoso o teu também. O meu veio mais tempero, mais sabor. Mas aqui eu achei bem fortinho até, né? Tipo, tem o gosto de alguma coisa também. Pra quem não sabe, o schnitzel é muito acessível aqui. Ele não é um dos pratos mais baratos de se pedir. Você pode achar pizzas e doner, né? Doner é bem comum. A gente vai fazer um vídeo também experimentando doner. Diferentes doners. É muito bom também. E aqui, o preço que a gente pagou, por exemplo, pro meu schnitzel, foi R$ 8,90. Que esse molho metáxia aqui é o molho grego. Junto com a batata, né? E o da Thais, que foi o... Qual que é o nome mesmo? Jäger schnitzel. Jäger schnitzel foi R$ 8,60. Eu acho que foram R$ 0,30 de diferença. Não, não, não. Então o Jäger schnitzel foi R$ 8,20. E o metáxia schnitzel foi R$ 9,20. Então foi R$ 1,20. R$ 1,20 de diferença. Então é menos de R$ 10,00. Mas aí teve a taxa de entrega. A gente pôs 3,00 na taxa de entrega. E é isso. Geralmente tem taxa de entrega ou um limite de valor pra você pedir, né? No caso. Guardanapo. Lá em casa. Quem... Tira a minha irmã. Minha mãe sempre falava pra um montar a mesa, né? Alternava o final de semana. E quem esquecia de... Não era uma regra, não era uma brincadeira, né? Quem esquecia de o guardanapo, que era sempre uma coisa que a gente sempre esquecia, não almoçava. Obviamente que a gente sempre esquecia o guardanapo, né? Mas a gente almoçava, né? E os batatinhos, você gostou? Achei meio... É bom. É. Batatinho congelado, né? É. E outra coisa muito boa de pedir comida aqui na Alemanha... É que a comida, ela vem muito arregada, né? Como vocês podem ver. Cara, tipo, você pede um chinitzo, você paga lá 9,20, que foi o meu, que foi o mais caro. Tipo, você se sustenta, entendeu? Tipo, pede e se sustenta. Tem lugar, por exemplo, no Brasil, você pede e você não se sustenta. E você paga, tipo, 30, 40 reais, entendeu? É muito diferente. Isso é uma coisa muito boa daqui. Você pede lá uma pizza. A pizza aqui, ela é menor, do tamanho do prato aqui, mais ou menos. Se sustenta. Nesse caso, vem um chinitzo, que é do tamanho de um chinelo. Tipo, você come sossegado e não passa fome, sabe? E a batata também vem arregada, porque o preço é acessível, né? Mesmo agora, tendo aumentado, dá pra comer bem. Muito bom. Pra você que tá assistindo o vídeo até aqui, aproveitando que a gente já tá comendo bastante, já deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, comenta aqui qual que você acha que deve ser a próxima comida que a gente vai experimentar aqui pra vocês. Compartilha o vídeo com a galera, que eu sei que muita gente gosta de ver vídeo de comida, e muita gente tem dúvidas sobre algumas comidas que são encontradas aqui na Alemanha. Então, se inscreve no nosso canal também, e... Bora comer, porque ainda não acabei. A gente falou também que existem vários tipos de carne, né? Que você pode ter esse corte de chinitzo, ou o que quer que seja, chinitzo, mas enfim... Mas não é só carne, né? Então tem bastante gente que, né, vegetariano ou vegano, não come carne. Aqui também tem bastante opção de chinitzo, assim, vegano e vegetariano. Então, você não passa a vontade de comer chinitzo por causa disso, não. Na verdade. Não é um chuchinitzo também, né? Tem bastante opções veganas e vegetarianas. De todos os tipos de comida. Tipo, hambúrguer, você consegue achar muito fácil. É um pouco mais caro. Não agora, que o preço da carne também tá alta, né? Mas é bem fácil de achar. É, mas em comparação com o Brasil, assim, né? Lá é muito mais caro, né? As opções vegetarianas e veganas, e tal. Nossa, é absurdo de caro. Aqui, assim, tem bastante... Eu acho que é exatamente porque, às vezes, tem mais gente, né? A cultura aqui dos alemães, eles são... Tem bastante, assim, essa questão de reduzir carne, não comer tanto. Bastante gente vegetariana, bastante gente vegana. Então, eu acho que também por ter um mercado, né? Mais certo, não sei. Aí, as opções ficam realmente mais acessíveis, assim. Isso eu acho bem legal, porque... É difícil ser vegano e vegetariano no Brasil, né? Eu nunca tentei ser, mas eu imagino que é bem difícil. Bom, agora eu acho que dá pra ver melhor. Mas, pô, é exatamente uma milanesa mesmo. É, o meu eu acho que não vai dar pra ver tão bem, porque tá cheio de molho, né? E tem um cogumelo no topo. Muito bom. Faltou o coquinho mesmo. Esquecemos de pedir bebida, só pensando depois. Pra quem não sabe, estamos gravando esse vídeo convidados. Coronelos. Vamos sair de casa, então... Difícil. Até o paladar é difícil de engolir. Mas, pelo menos, a gente ainda sente muito gosto. Veja bem. Bom, galera, então... Acabamos de comer o schnitzel e as batatinhas. Tavam muito gostosas. A gente gostou muito. Estou cheia, né? Eu também estou. Então, valeu a pena o prato que a gente pediu hoje. Eu gostei bastante do molho, tanto do meu quanto do Giovanni. Eu achei que o meu era um pouquinho mais forte, então, até quando eu experimentava o do Giovanni, por mais que eu percebi que era muito gostoso, até não conseguia sentir tanto o gosto dele por causa do gosto meu. Mas, a gente gostou bastante do pedido de hoje. E, como o Giovanni já falou, se você tem algum pedido especial aí que vocês querem que a gente mostre aqui pra vocês, também, sobre experimentar algum tipo de comida aqui, típico da Alemanha, ou mesmo que não seja típico, a gente experimenta também. E comenta aí, que daí a gente vai se programar pra trazer aqui pra vocês também. Isso aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte aí. Comenta aí pra gente. Se inscreve no canal pra dar aquela força. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.